O Conselho Federal de Psicologia, o 16º Plenário, está à frente, junto com demais entidades, com outras entidades nacionais, o Movimento da Luta Antimanicomial, organizando essa manifestação hoje aqui em Brasília, para que nós não possamos viver o retrocesso na saúde mental, na reforma psiquiátrica. O Ministério da Saúde, tendo à frente o ministro Marcelo, ele cometeu um erro, Marcelo de Castro cometeu um erro. Ele avaliau mal essa questão, que é a questão da saúde mental, da Coordenação Geral de Saúde Mental, e nomeou para a Coordenação Geral de Saúde Mental uma pessoa que não tem histórico na participação da reforma psiquiátrica no Brasil. E para além de não ter um histórico na participação da reforma psiquiátrica, é uma pessoa que publicamente sempre se manifestou contrário à reforma, ao modelo da reforma psiquiátrica, que retira do hospital psiquiátrico a centralidade na rede de atenção psicossocial. A presença do Valencio representa um retrocesso na política da reforma psiquiátrica e na política de saúde mental do Brasil. Por quê? Porque ao colocar o hospital psiquiátrico no centro da rede de atenção psicossocial, ele retroage, ele cria um retrocesso, ele estabelece uma posição retrógrada em relação à atual rede de atenção psicossocial, que é a rede de atenção psicossocial presente na totalidade dos municípios do Brasil, focada na questão do atendimento ambulatorial, nos diversos capos, nas políticas de álcool e outras drogas, especialmente colocando esses serviços de saúde pública, especificamente o serviço de saúde mental, próximo ao cidadão. Em que há o cidadão que tem algum sofrimento mental, para ele vir a pertencer à sociedade, o esforço seja de toda a sociedade, e não o esforço dele para provar para a sociedade que ele está dentro de uma certa normalidade. Nós deixamos claro na reunião que tivemos agora, pela parte da manhã, na parte da manhã, com o secretário adjunto da Secretaria da Presidência da República, que nós compreendemos este momento, mas, no entanto, não aceitamos nenhum milímetro de recuo ou de retrocesso nas propostas e na política de saúde mental deste país. Não negociamos absolutamente nada no que diz respeito à prestação de serviços à sociedade brasileira e à prestação de serviços especificamente às pessoas com sofrimento mental. Não negociaremos, em hipótese alguma, nenhum tipo de retrocesso ou de recuo nas políticas de saúde mental e do atendimento do cidadão. Para isso, nós manteremos a participação do Conselho Federal de Psicologia na mobilização constante para que possamos, sim, avançar para uma política de Estado, uma política necessária, uma política que venha atender toda a população brasileira. Obrigado. Obrigado.